Sim meus amigos, Quadrinho World está de volta e pra comemorar, nada melhor do que Akira, o novo lançamento da editora JBC. Se vocês acompanham o Reixinho Online e sites que falam de animes e mangás, já estão sabendo com certeza que Akira será o novo lançamento da editora JBC. O lançamento está previsto no final do ano no Comic Con e eu estarei lá com certeza prestigiando este grande evento e este grande lançamento. Para quem não sabe, Akira já foi publicado aqui no Brasil em meados dos anos 90, lá no comecinho pela editora Globo, um total de 37 ou 38 edições, eu não me lembro muito bem. Eu não tenho todas as edições, eu tenho bastantes aqui em mãos, porque esta edição que está muito rara, é muito difícil de você encontrar esta edição, enquanto encontra é por um preço absurdo. Mas enfim, estará aí nas livrarias, acredito, com edição super caprichada de Akira. E palmas para JBC, parabéns porque a editora vem fazendo um excelente trabalho, comemorando seu vigésimo aniversário com grandes lançamentos. Akira é um hangar sensacional, é uma ficção científica de tirar o fôlego. A história se passa no futuro, estamos aqui em 2030 e o mundo está tentando se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial. Neo Tóquio sediará os Jogos Olímpicos, no mesmo local que há 38 anos atrás caiu a primeira das bombas. O prot da história é exatamente isso, eu contei assim rapidamente e não vou entrar muito na história para não atrapalhar a leitura de quem ainda não leu. Quem conhece a obra sabe do que eu estou falando, sabe que eu não estou mentindo. É uma história para quem gosta de violência, sangue, é uma história para adultos e com certeza a JBC vai fazer um excelente trabalho. Eu acredito que seja um mangá de luxo aí no formato de livraria, porque Akira é um nome que merece total respeito. Bom galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como dei costume do canal foi um vídeo super rápido, eu tentei passar um pouco sobre essa excelente obra. Um pouco da minha felicidade em tê-la novamente em mãos, num formato assim, um acabamento mais atual. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva no canal e não deixe de assistir os outros vídeos que são bem razoavelmente maus. Mas espero que eu possa fazer um trabalho excelente falando sobre quadrinhos, porque quadrinhos é a nossa língua. É isso e até mais.